Depois de cumprir a rotina do trabalho, chegou a hora de fazer o bem. Esta turma está disposta a salvar vidas. Andradas recebe o sangue do Hemominas de Poços de Caldas e precisa enviar doadores até lá para manter o estoque em dia. De acordo com a captadora Lúcia Helena, o transporte é gratuito, cedido pela Prefeitura. Sempre doei. É muito importante, não custa nada para a gente, é uma coisa que a gente está ajudando o próximo. Vale muito a pena, não é perder tempo, não, acho que é ganhar tempo. Tranquilo, qualquer lugar que a gente possa ir, ou Poços Alegre, ou Poços de Caldas, vale a pena. Acho que uma coisa que vale a pena é que todo mundo tem que pensar nisso. Devido para não atrapalhar o horário de trabalho e tudo, então estou procurando estar agendando de quarta à noite, que de quarta abre o Hemocentro, e o primeiro sábado do mês também, no período da manhã, é aberto o Hemocentro para doação, que daí dá para todo mundo ir. No Brasil, 1,8% da população doa sangue, número que está dentro dos parâmetros, mas longe da meta da Organização Mundial da Saúde, que é de 3% da população doadora. No Brasil, ao ano, cerca de 3,5 milhões de pessoas realizam transfusões de sangue. Geralmente, o Carnaval é um período que exige grande demanda de sangue, e por isso se torna ainda mais importante a doação. A retirada tira 400 ml de sangue. Nessa bolsa, ele pode salvar até 4 vidas, porque nesse sangue não é só retirado o concentrado de hemácia, é retirado o clio, é retirado a praqueta, né? É retirado a hemácia, então ele pode estar salvando até 4 vidas. A maioria das pessoas atende aos requisitos para doar sangue, inclusive os menores de idade, com autorização dos pais. Este é o caso da estudante Rafaela, que depois de ajudar a família, agora sempre participa das campanhas. É, a minha avó usou o sangue e a gente precisou repor, aí eu fui. Foi de boa, foi normal, não doeu nada, e agora eu estou indo pela segunda vez. Ah, eu tinha um pouquinho de medo, mas eu vi que não dói, não dá nada, então hoje eu estou doando e algum dia eu posso precisar disso. Acima de 16 anos pode, só que tem requisito, né? Precisa ter um termo, que esse termo é do próprio Hemocentro, mas eu tenho aqui, quem quiser pode estar me procurando, que daí o responsável preenche e na hora da doação entrega esse termo lá no Hemocentro. De acordo com a Santa Casa de Andradas, as próximas datas para doação de sangue são no dia 3 de fevereiro, no período da manhã, e no dia 28 de fevereiro, no final da tarde. Quem quiser participar, é só fazer o agendamento. Pode estar entrando em contato aqui na Santa Casa, no 3731 1345, falar comigo, Lucelena, e às vezes a pessoa tem vontade de doar, mas tem dúvida, não sabe, será que eu posso devido a uma medicação, devido a um problema de saúde, pode estar ligando, a gente está aqui à disposição. Não precisa ter medo, porque a recuperação é muito rápida, né? Então, se você doa, de repente, se refaz muito rapidamente, então não tem problema nenhum, sensação de alívio. Gostaria de estar agradecendo a Santa Casa, no nome da Pilar, por estar dando essa oportunidade, esse espaço para a gente estar captando doadores. Gostaria de agradecer também a Prefeitura de Andradas, na pessoa do João, responsável pelo transporte, que nos fornece gratuito transportes para estar levando. Gostaria de agradecer a vocês, que sempre são parceiros nossos na divulgação. E gostaria de agradecer aos doadores, né? Que, assim, por esse ato de amor ao próximo, que doam um pouquinho, um pedacinho de sua vida, nem um tempinho do seu tempo de amor ao próximo. Obrigado. 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 Obrigado.